Qual a diferença de um cristão? O amor. Jesus insiste com os seus discípulos, mostrando que a vida de quem tem fé é marcada pela capacidade de amar, de perdoar e de fazer o bem. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Que mensagem forte e provocante! Será que o mundo nos reconhece pelo amor que nós temos uns pelos outros? A presença de Jesus ressuscitado é percebida na comunidade quando ela é um lugar acolhedor, fraterno, aberto. É claro que existem problemas, dificuldades, desentendimentos. Os remédios para superar esses obstáculos são o amor e o perdão. Neste fim de semana, ao nos depararmos com este Evangelho, vamos firmar o propósito de buscar superar aquilo que tem atrapalhado nossa vida de igreja, deixando para trás o que não é bom e nos abrindo para o novo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus do Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima!